Uma família está pedindo ajuda por conta de um erro médico e pede essa ajuda para o tratamento de um jovem A situação já dura por 5 anos O Tony Silva tem mais detalhes, vamos conferir Avenida Castelo do Piauí, bairro Itaperu, zona norte de Teresina, número 2390 A nossa equipe encontra-se neste momento, nesta residência E viemos para mostrar a história da Karen A Karen, uma jovem que está acamada há algum tempo De acordo com as informações de familiares Ela teria sofrido um erro médico por ocasião de um parto E esta história já vem se alongando por 5 anos Um pouco menos, um pouco mais de 5 anos E aqui o sofrimento é muito grande Na verdade, ela hoje necessita de aparelhos para a sobrevivência Tem que contar com um gerador de eletricidade Porque no caso da falta de energia Isso pode comprometer inclusive a vida desta jovem Este aparelho gerador aqui estava com um problema E hoje elas estão agradecendo aqui porque o técnico veio aqui Está de forma voluntária, solidária, consertando aqui o grupo de gerador Como você pode observar Tudo aconteceu em 2016, no mês de setembro Dia 11 de setembro, eles fizeram o parto dela cesariana E por volta das 10h, 40h ela saiu do centro cirúrgico E por volta de meio dia ela começou a se queixar de pinicada na barriga Ela começou a ficar pálida, pele fria Mas aí eu ia chamar as médicas A médica ia dizer que era feita da anestesia E ela só piorando, piorando Quando foi, eu fui chamar umas duas vezes Porque da segunda vez ela falou que estava sentindo uma dor no pescoço Descendo para o braço E aí eu fui chamar novamente Ela disse que se tratava da anestesia E aí quando foi no finalzinho da tarde Quase na troca de plantão Foi que a Karen piorou consideravelmente E elas foram olhar a Karen E disse que ela precisava ser transferida urgentemente Porque precisaria de uma UTI Mas até então ninguém falou nada para a gente Por volta das 9h da noite Foi que ela foi transferida para outra maternidade Na outra maternidade é que a gente foi informado De que se tratava de uma hemorragia interna Até então a gente não sabia Na maternidade do Buenos Aires E aí ela foi transferida para a Evangelina Rosa Na Evangelina Rosa Eles foram lá que identificaram a hemorragia interna Levaram ela para fazer uma laparatomia de urgência Quando o médico abriu ela Ele disse que o sangue dela estava praticamente 100% dentro da barriga Nesse momento ela deu uma parada de 30 minutos Recebendo urgentemente um pouco mais de 5 bolsas de sangue E os médicos ficaram massageando ela Tentando ressuscitar Por 20 minutos E eram 3 médicos 2 dos médicos desistiram Para assinar o atestado de óbito E o terceiro ficou insistindo Quando ela voltou aos 30 minutos Mas quando ela voltou Ela voltou sequelada E já foi para a UTI 5 anos Olha só 5 anos Na verdade não são 5 dias Então já é tempo Para que tenha uma resposta Para pelo menos minimizar O sofrimento desta família Desta jovem E da criança Que também no decorrer do parto Ficou com problema Como ela tem que estar permanentemente Com aparelhos ligados Se houver uma falta de energia Não tiver o gerador É fatal Sim E se a cânula dela Estiver com secreção E a gente estiver sem energia É um risco muito grande Ela pode bronquio aspirar E nisso a gente pode perder ela E a gente tem todo esse cuidado Justamente para não perder ela O que a gente pede É só ajuda E a gente faz o que a gente pode A gente faz esse apelo Para a mídia Para o povo No Instagram É Karen Com dois N Underline Rafaela Aí lá você consegue Ver a história dela E ela está ouvindo Gente Ela tem percepção Do ambiente também Ela não está em estado Vegetativo Ela tem baixo nível De consciência Ela entende Ela ouve Ela chora Muitas vezes Quando a gente está contando A história dela A nossa O Dia TV Sempre abre Este precedente Para que o nosso povo A nossa população Possa falar Olha, nesse momento Ela está chorando Emocionada ali Com a nossa presença Viu, James Olha só Nós estamos aqui Para buscar uma solução E queremos deixar a palavra Com as autoridades Porque o momento é este De pelo menos minimizar O sofrimento Desta jovem Do filho dela E de toda a família Que sofre por tabela E é desta forma Que nós voltamos Com imagens de James de Deus Eu volto aos estúdios Da sua O Dia TV O Dia TV Obrigado.